Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba e vamo comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, enfim, eu estou trazendo pra vocês As informações sobre o MyClub Master League no PES 2019 E além disso, eu vou botar nesse vídeo também uma informação que saiu nessa semana Sobre o possível encerramento no Pro Evolution Soccer Coisa que pra algumas pessoas pode ser ruim e pra outras pode ser ruim Então no vídeo de hoje eu vou explicar todos esses fatores E eu vou explicar o que isso implica nos futuros lançamentos dos próximos games Então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Porque vocês estão dando um grande suporte nesses vídeos de novidades, de informações E sempre que vocês estiverem continuando, eu vou trazendo mais Então deixa o seu like e também se inscreve no canal Porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo do PES 2019 Até o seu lançamento Pra você que quer ficar por dentro de tudo que for saindo, de todas as novidades Se inscreve no canal e ativa o sininho E vamo lá começar Bom galera, se me abaste estiver um pouco estranho Porque eu tô um pouquinho rouco, ok? E um pouco gripado também Então não estranhe se me abaste estiver um pouco diferente E bom pessoal, começando a falar sobre a engine do jogo Na semana passada saiu o rumor que a Fox Engine, que é a atual engine do PES Que veremos ainda no PES 2019 E estaria no fim do seu ciclo Um ex-editor da base de dados do PES afirmou que teve informações certeiras De que o PES 2019 será o último ano com a Fox Engine É claro pessoal, que isso iria ocorrer ou irá ocorrer algum dia De eles trocarem a engine E como eles já fizeram do PES 2013 para o PES 2014 Que foi quando eles adquiriram a Fox Engine Que pra muitas pessoas foi a decadência do jogo E pra mim também, eu concordo com isso Porque antes do PES 2013 Não, do PES 2013 E antes O PES era um jogo que dominava o mercado Tinha uma jogabilidade muito boa Tinha um extra campo muito bom Todos os seus modos eram perfeitos E a partir do PES 2014 Que pra muitas pessoas foram o pior da história Que eles adquiriram essa Fox Engine Bom, e não sabemos se isso é verdade Porque lembrando, ainda falta muito tempo E se isso realmente for verdade Só vai mudar no PES 2020 Porque no PES 2019 ainda será a Fox Engine Por isso eu só vou tratar como um rumor Ok pessoal, não temos informações a mais sobre isso Só esse editor mesmo que publicou E a galera já tá espalhando o feito louco Como se fosse informação oficial Bom pessoal, todos nós sabemos que a Fox Engine É uma engine muito boa Onde eles focam no fotorrealismo Ou seja, eles focam em trazer a realidade Mais realidade possível ao game Tentando produzir gráficos impressionantes Porém, vale a pena lembrar Que ela não foi criada para produzir jogos de futebol Ou seja, toda a criação veio do Kojima E da sua equipe, é claro E para o jogo Metal Gear Solid 5 Só que a Konami aproveitou o embalo E também trouxe junto ao PES Por isso que até vimos a bizarrice Que foi no PES 2014 E atualmente vemos que é normal Uma empresa de games usar a mesma engine Para todos os seus games que eles produzem Vemos isso com a EA Sports Que eles usam a Frostbite para todos os seus games E vimos que a Konami também Tentou ir pelo mesmo caminho Só que houve um mau planejamento Ou seja, a engine era para ser lançada Apenas para a nova geração de consoles Assim como fez a EA Sports Mantendo a Ignite para a antiga geração Só que de última hora Eles decidiram lançar para o PS3 Então, eles tiveram que julgar muitas coisas Do código do jogo Para que os consoles antigos Aguentassem o poder da nova engine E o resultado foi esse que conhecemos Um jogo totalmente vazio E depois que teve a saída da Kojima Que foi o pai da engine Que criou a engine praticamente Lascou de vez Porque é uma engine totalmente poderosa Mas sem o total conhecimento da PES Team De como que funciona De como que eles trabalham com essa engine A Konami tentou sim E fez o processo de adaptação da engine Para o PES Ou seja, isso daí sim funcionou Só que ainda não permitem Que os produtores avancem com novas features Porque vemos atuais cenas Que são totalmente já premeditadas Não vemos que nem o FIFA Que estão praticamente cenas reais Que você tem a impressão De que estar ocorrendo no tempo real Não, acontece alguma coisa E meio que mostra uma cutscene No meio da partida E é por isso que também Não vemos cutscenes de gandulas E até os jogadores Indo pegar a bola Para cobrar o lateral Até nas próprias cenas do gol Porque não tem cenas em tempo real Como vemos no FIFA, pessoal Tipo do jogador ir lá Posicionando a bola Para cobrar a falta Não, é tudo cutscene Ou seja, é uma cena já premeditada Que eles já produzem Para botar no meio da partida Então, isso sim Que deve ser corrigido Para as próximas versões Então, por isso que a saída Da Frostbite pode ser uma coisa boa Para o Pro Evolution Soccer Só que bom, pessoal Muito provavelmente Teremos sim uma nova Engine Algum dia Isso é certeza Porque eu sei Que a Konami uma hora Vai cansar de trabalhar dessa forma E investirá-se numa nova Engine Eu não sei se isso fará bem Ou mal ao jogo Porque como vocês sabem No pé de 2014 E o primeiro ano Com a Engine Foi uma decadência total Vamos esperar para ver Não sei se ainda será No pé de 2020, 2021, 2022 Mano, não temos a confirmação ainda Segundo esse editor Será já no pé de 2020 Vamos esperar para aguardar Porque ainda falta um bom tempo Então, futuramente Eu trairia mais informações A vocês sobre o assunto Mas lembrando É um assunto importante Que deve sim ser tratado Porque isso põe em jogo Todo o futuro da franquia Porque o Engine É o que produz os gráficos do jogo E consequentemente Mexe diretamente na jogabilidade Então, para você que acha Que o pé de 2018 está ruim Velho, reze para que o pé de 2020 Venha com uma nova Engine Que muito provavelmente Mudará completamente o jogo Como fez com o FIFA Que no FIFA 17 Eles adaptaram a Frostbite E foi sucesso na certa Né, rapaziada? Bom, pessoal Agora eu vou falar para vocês Sobre os modos de jogo Que não teve grandes mudanças Ok? Não teve coisas revolucionárias Pelo menos É o que sabemos a princípio Bom, o MyClub Começando pelo MyClub, aliás Tiveram todos os seus elementos Foram refeitos do zero Ou seja Desde menus Até a forma de contratar O jogador Renovação E renovação de contrato Com certeza A Konami irá investir pesado No modo Porque, segundo eles Esse é o seu principal modo Da franquia e do game E esperamos que tragam Coisas boas Melhorias e novas atrações Porque eu, pelo menos Sou um cara que não curte muito Jogar um modo MyClub Um modo muito burocrático Que não te dá Total liberdade Sobre o seu time Como é o Ultimate Team Apesar de eu gostar Muito do PES Em vários aspectos Mas até mais do que o FIFA Pelo menos Esse modo online Eu prefiro bem mais Ultimate Team Pela forma que ele funciona Tem o mercado de transferências Você consegue sim Vender o seu jogador Para outros players E você tem total liberdade Do seu time Consegue montar o seu time Da forma que você quiser Já o MyClub não Você só tem que girar as bolas E o jogador que você receber É o jogador que você tem que jogar com ele Bom Não é só isso Que me incomoda Nesse MyClub atual Só que é um modo Que eu não posso falar muito Porque eu não joguei muito Nesse PES 2018 Joguei no máximo Umas 20 partidas E parei galera Porque não é um modo Que me agrada muito Um modo muito repetitivo Outros caras que eu conheço Também acham Essa mesma coisa Agora você deixa aqui Nos comentários Pelo menos se eles refizerem Muitas coisas E muitos elementos Do zero Para o PES 2019 Mudarem bastante coisa Quem sabe Quem sabe eu até Quem sabe eu possa jogar mais E quem sabe Trazer aqui para o canal Também pessoal Então esperamos Que MyClub Segundo eles É um modo que faz O seu jogo vender Eu imporo Eu não concordo Muito bem com isso Eles refizeram tudo Porque viram as críticas Dos fãs Que não eram Nem um pouco positivas Então vamos esperar Para ver como é Que funcionará Nesse PES 2019 A princípio Temos essas informações Apenas sobre MyClub Que eles refizeram tudo O que em específico E como vai ficar Essas mudanças Ainda não sabemos Por isso que eu peço Para você se inscrever No canal Para você tiver Para quando eu ter Mais informações futuramente Eu já vou trazendo Vídeo também para vocês E segundo eles também A Master League Terá grandes mudanças Pessoal Sendo o carro-chefe Dos modos offlines Ou seja Deixando o rumo Mais rato Um pouquinho de lado Será focado em Novas funções De gerenciamento Novas cutscenes E também o sistema De transferência De jogadores Foram refeitos Deixando até tudo Mais real e profundo E novamente Eles reenfatizaram Que teremos As novas ligas E os torneios licenciados Um deles Que é confirmado É a International Champions Cup Que é o campeonato De pré-temporada Que já devemos ter visto No PES 2018 Que acabou que não deu tempo De eles incluírem no jogo E eles já confirmaram Que chegará Junto ao lançamento Do PES 2019 Que é um torneio De pré-temporada Onde inclui Os principais times Europeus Pessoal Bom Até agora O que eu li aí Não foi nada de Impressionante Novas cutscenes Funções de gerenciamento Na verdade é tudo Que eles incluem Todo ano né galera Eu não sei se será só isso Que eles incluíram no jogo Na verdade E eu acho que Só foram as informações Iniciais Ou seja Eu acho que as coisas demais Que serão incluídas No My Club E na Master League Eles vão ir incluindo Com o decorrer do tempo Eu tenho certeza Que faltando Uns 4 5 meses antes Do lançamento do jogo Eles já não iriam Liberar todas as novidades Então galera Não terá só isso Tenho certeza Que não Não pode Um ano de trabalho E um game Para eles incluírem Só isso De novidades Nos modos Nos seus principais modos Do jogo Então velho Se inscreve no canal Que futuramente Eu trairei mais informações Sobre esses dois modos Que promete Quem sabe Vim para revolucionar Velho A Master League Eu tenho certeza Que eles tem que incluir Mais novidades Porque se for continuar Na mesma Do PES 2018 PES 2017 PES 2016 Mano Vai ficar mal Cara Porque Já perdeu a licença Da Champions League Já perdeu licenças Atrás de licenças Estão falando Que serão novas ligas Licenciadas Só que assim Como eu já falei Não serão ligas De nome Ligas de peso Então pelo menos Espero que nesse Modo Master League My Club Sejam modos Realmente jogáveis Que você não se enjoa Com o decorrer Das temporadas Como é na Master League No Rumo Estrelato Então vamos esperar Para ver pessoal Se na Master League Eles já falaram Que será o carro-chefe E só serão incluídas Isso de novidades Não quero nem esperar Para ver como é que Estará o Rumo Estrelato Bom Eu posso estar dando Minha opinião Muito precocemente Vamos esperar mais Para ver As futuras novidades Que eles irão liberando Com o decorrer do tempo Então se inscreve no canal Para você não perder Essas novidades Que futuramente Eu trarei para vocês Também deixa o seu like Aqui no vídeo Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí Eu vou ficando por aqui E aí Tchau, tchau.